Oi, pessoal! Antes de começar o vídeo, tem uma notícia pra dar pra vocês. Eu vou voltar a fazer live, vou voltar a fazer live na Twitch. Então hoje, às 3 horas, vai ter live. Vou tentar fazer live diariamente, como eu fazia antes, pra gente jogar vários jogos divertidos e legais. Lembrando que nas minhas lives, se você assistir, você vai ganhar uns pontos, você consegue trocar por jogos, tá? Tipo Minecraft, os joguinhos legais. Meu microfone ia caindo. Mas é isso, galera. Deixa um like também nesse vídeo. Vamos falar, tá legal. É sério, tá legal. Deixa o like. Não esquece, live na Twitch, às 3 horas. twitch.tv.jvnq aí. Vamos voltar com live frequente? Vamos voltar com live frequente. Eu não tô brincando. Dessa vez, eu não tô brincando, não. Eu não tô brincando, não. Fica o aviso aí. Ou tá postado todo dia, 3 horas, 3 horas da tarde, live. Então, fica ligado, galera. É isso. Dá like pro vídeo e vejo vocês na live também. Se liga aí. E aí, galera? Beleza? Aqui é o outro também. Hoje, pessoal, estamos aqui no Rumo for Flat. Eu e a Moon Case. Tudo bom, Moon Case? E aí, bro? Dá a mão aqui, dá a mão aqui. Hoje, tô no cacadar, não? Hoje, galera, temos um lugar pra irmos, amiga. A gente vai entrar num templo de desafios e nisso... E aí, não. Hoje é o olho de Sauron. É o olho de Sauron. Eita, ela sabe. Hoje, que... E com o olho de Sauron, eu vou cutucar o olho dele. Caraca, você é nerd? É, meu amigo. Eu vou cutucar o olho dele. Você é nerd? Eu vou cutucar o olho dele. É, né? Que eu vou cutucar o olho dele. É, meu amigo. Esse mapa é o seguinte... Ih, tá brincando com ele. Para. Aí, meu, para. Hoje. Brinca com ele, na moral. Pare! Ok. Para, para. Não pode brincar muito com o Sauron, não. Pode brincar com ele, não. Pega um... Pega um... Pega um saco aí. Esse mapa é o seguinte. É mapa de puzzle com o Parkour, tá ligado? O Parkour, você cuida. O Parkour, você cuida e o puzzle... Olha, acendeu o botão aqui, ó. Já tá fazendo o puzzle. Ah, não. Não faz o puzzle, não. Meu Deus, que é um inferno. Aí, o olho abriu. Ah, não. Ah, não. É, meu amigo, eu fiz o puzzle, você faz o Parkour. Não, não, não. Ele fez conjunto, então o Parkour é em dupla. Não é, não. Eu fico aqui, você vai lá. Mas isso aqui é só esfregando. Como é que é? Aqui, ó. Você vai esfregando. Ai. Pronto, você faz o Parkour. Não, não. Ele vai jogar para mim agora. Tu especializa. Esse foi o acordo. Mô, tu é uma pessoa. Sabe o que tu faz, Mô? Não interessa. Tu segura essa parede aqui e passa, tá ligado? Tanto interessante, segura essa parede aqui e passa. Não interessa. Tu acha que tem condições de segurar na parede? Tá. Tu olha para mim agora, tu viu uma condição. Agora eu não estou vendo muita condição. Não vou mentir. Não estou vendo muita condição, não. Mas você é a pessoa que consegue. Eu estou vendo muita condição, não. Você é super-hade. Olha aí, ó. Olha essa habilidade. Você desce o YouTube, tá? Bora, passe, rapaz. Eu vou de ladinho, papai. Rapaz, rapaz. Tá que dá para ir ladinho? Ah, ah, ah. Não dá, não. Calma, eu vou correr. Opa, opa, cavalinho. Aqui, ó. Rapaz, ele passou na velocidade. Eu sou um. Eu sou um. E agora? Eu sou um, meu amigo. Bora que é você, meu amigo. Bora que é você. Eu não sei como eu faço nessa parte. Eu nunca cheguei nessa parte. Se vira, meu irmão. Dá para ir correndo, dá para ir correndo. Você corre até onde dá. Tu acha que eu estou em condição de ir correndo? Onde eu estou? Eu estava, acho que não está só eu. Eu não tenho condição de ir correndo, não, bro. Olha isso aqui. Não criei não, não criei não. Não criei não. Você é minha amiga aí. Não está dando, não. Não estou em condição de correr aqui, não. Bora, agilize aí. Passei, passei, amiga. Passei. Cadê o Jaguar? Cadê o Jaguar? Cadê o Jaguar? Calma. Cadê o Jaguar? Eu consegui pegar. Aqui eu morri. Aqui eu me fui. Foi cinco minutos segurando a Torale. Aqui eu me fui. Só foi, dá para botar no mesmo lugar. Bom, pão, vai comigo. Pão, 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 pão. Eu vou botar, já desvendei, a bola no buraco. É isso, vamos. Tá meio óbvio, não. É a bola no buraco. E se eu cair nesse buraco, acontece o quê? Oxe, menino, tu é uma bola, né? Eu acho que está na mesma. Começou, eeeh. Eeeh, engraçada. Aí não, aí não. É engraçada. Oxe, não foi não, ela voltou. Olha aí, olha aí, foi rejeitada. Essa bola foi rejeitada. Será que cada bola é num buraco específico? Eu acho que cada bola é cada qual. Olha aí essa frase. Isso aí é coisa de filósofo. Essa bola é desse buraco? A bola não é desse buraco. Essa bola aqui. Espera aí, será que é mesmo para botar a bola? Eu ouvi um barulho. O quê? Um plim. Não. Tem um machinho, tem um plim. Eu posso estar imaginando também. Você está imaginando. E o buraco leva... Ah, consegui, é cada bola em cada buraco. Ah, é? Boa, boa, acertei aqui também já. Nossa, aí precisou de uma hora. Agora, 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 essa daqui é aqui e aquela ali é ali. Vai ser primeiro, se liga. Caraca. Tá. Eu acho que a gente perdeu os papéis. Faça o pacu. Na verdade, eu estou na cor da muquinha porque ele está na minha, tá ligado? Por isso que está acontecendo. Pode fazer no seu... Onde que é isso, se raios? Onde que é isso, se raios? Dormi. Aqui eu dormi. Não, não faça coisa. Não, nem fala que eu dormi. Corta o cabelo, gostaram? Tapa. Dormi. Aqui eu dormi. Aqui eu dormi. Aqui eu dormi. Aqui eu dormi. Eita, aqui eu dormi. É isso. Cuidado com a tangerina. Tangerina não. Já, tangerina. Eu tenho medo, tangerina. Mas João, que não está com nada mesmo, né? Eita, eita! Olha ela aí, olha ela aí. Mostrando, olha ela aí. Mulquinha mostrando 2% do seu poder. Foi quase. Foi quase. Isso é uma demonstração. Galera, isso aí que vocês estão vendo aí, é coisa tipo, sabe? É rápido isso aí, tá? Vocês têm a honra de ver isso aí. 2% do poder da Mulquinha. Vocês têm que ver o 100%, que aí te corta geralmente, vocês não veem, entendeu? Porque não é uma coisa que a gente não mostra aqui no vídeo. Tem que mostrar tipo um poder exclusivo, tá ligado? Tchau, veja sua velocidade. Pois é, eu estou pensando em ir para Dinoco. Dinoco. O que? É Dinoco. Ai! Eu tomei a velocidade! Aí, amiga. Boa, 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 boa. Eu estou pensando em ir para Dinoco, meu bro. É aqui, né? Imagina o carregue errado e volta. Não, ele vai se matar, seu avô. Ah, era verdade. Me desculpa, me desculpa. Tem uma vez que eu iniciei a fase, você lembra? É. Me desculpa. Esse eu passo. Cadê o puzzle? Cadê o puzzle? Não dá para ser um puzzle agora? Não, não. Agora é... Paciência. Ai! É, olha. Acho que paciência faz parte do puzzle, não? É verdade. Paciência não é aquele jogo? É. Mas para que ele joga... Ah! Rapaz! É paciência. Eu sou muito moral. Eu acho que é... Eu acho que eu sou um pouquinho melhor que tu e paciência, mas eu não sou tão moral também, não. Eu fui um pouquinho mais calmo ali. Rapaz, é paciência. É paciência. É a fase mais difícil até agora, isso aqui também. Eu vou pular, eu vou pular. Calma, calma, amiga. Não é que tu não estava indo embora? Fica assim, ó. É Dinoco. Que é Dinoco mesmo. Me solta! Me solta! O João não precisa saber. Calma, eu estou subindo! Calma, calma, calma. Aquele negócio é rápido, tá? Tem que pular rápido? Olho, por um olho! Dinoco! Eu sou a velocidade! Eu fui devagar. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Dividiram sem duas pedaços da minha. No momento eu virei uma girafa. Caramba! Quase virou um porquê e vou, mano. Eu virei uma girafa. Por um momento eu virei uma girafa, velho. É o que? Aqui é por baixo. Ai, 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 ai! Ajuda, Dinoco! Não é não, por baixo não. É por cima mesmo. É verdade. Minha mão ficou presa. Rapaz, eu estou morta, tu sabe? Eu percebi. Eu quebrei meu pescocinho. Eu já não valo mais nada. O muquês depois do dia cresceu um metro e noventa. É. Ai, gente. Quebrei meu pescocinho. Eu não valo mais nada. Cadê tu, hein? Eu estou traitor. Eu caí também. Eu não estou indo para trás, não? Ver os amigos. Pois é. Você não está indo para Dinoco. Rapaz, eu vou jogar isso no Google. Ah, ela está vendo coisa. Yeah! Está vendo o que aí? Eu estou vendo a saída, a vitória, entendeu? Caraca, está boa. Demora para voltar, hein? Pois é, meu mano. Pois é. Eu estou na posição aqui te esperando. Ihhh. Na posição do cabelo? Você vai ter que passar. Você vai ter que passar. Eu estou na posição esperando. Ela está um passo no checkpoint, tá ligado? Você vai... Se tem um passinho pulado, eu pego o checkpoint, entendeu? Mas eu não vou pegar, não. Eu vou ficar na posição. Entendi, entendi, entendi. Eu estou na posição esperando. Ah, eu peguei o caminho errado. Eu estou na posição. Eu estou na posição. Ah, não. Na posição de quem? Da vitória. Eita. Oi. Me ensina a fazer essa pose aí? Não. Isso aqui é apenas para pessoas que vão para Dinoco. Meu irmão, por favor. Porque não sabe o que é Dinoco. Me explica isso aí. É, você vai ter que ler os comentários. do seu vídeo. Ah, não. Vamos, peraí, mas... Adeus. A pose. Eu vou para Dinoco. Adeus. 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 Galera, espero que a gente tenha gostado muito. Seu like aí embaixo. Que é meu canal. Valeu, beijo. Até mais. Fui.